Nós vamos ter que ocupar as prefeituras e as câmaras de vereadores, nós vamos ter que nos organizar para a eleição municipal, nós vamos ter que fazer o maior número possível de vereadores, de vereadoras e de prefeitos. Essa é uma das estratégias que temos que sair daqui hoje, já trabalhando nela. Por que sua preocupação, ministra? Porque eles jogam, eles sabem jogar. Deixa eu dar um exemplo para vocês, pode aqui abrir o meu slide que estava me ajudando, por favor. Então, veja só, um exemplo, em 2008 estava no Congresso Nacional um projeto de lei enviado pelo Executivo para se criar no Brasil o Ministério da Pesca, pode passar. O projeto de lei era esse, 39 e 60 de 2008. Volta, por favor, volta o slide. Por que eu quero falar sobre isso? Por ano, gente, nós tivemos um exército de conservadores que trabalhou de forma anônima no Congresso Nacional. E eu preciso fazer uma homenagem a este exército. Meninos e meninas anônimas. E eu estava lá com esse exército no passado. Muita coisa foi evitada no Congresso Nacional e no Brasil de hoje, porque esse exército estava trabalhando muito. Deixa eu mostrar só esse exemplo para vocês, desse exército de conservador, que trabalhou tanto nos bastidores. E muitos deles estão sentados aqui hoje, muitos deles foram meus parceiros. O Executivo manda esse projeto de lei que era para criar no Brasil o Ministério da Pesca. Esse projeto era unanimidade. Unanimidade. Todo mundo concordava, todos os partidos, todos os líderes. Um sábado de manhã, eu estava dando uma palestra numa igreja, chegou um consultor da Câmara e disse assim, Damares, por que vocês do exército não estão acompanhando o projeto de lei do Ministério da Pesca? Eu disse, por que? Somos a favor. O nosso seteiro pesqueiro no Brasil é muito grande, nós precisamos ter o Ministério para fomentar mais a pesca. Não temos nada contra. E esse consultor disse, leia a emenda 34 do Ministério do Projeto de Lei. Eu fui atrás da emenda 34 no sábado à tarde. Quando eu abri a emenda 34 de uma parlamentar, eu vou evitar dizer nomes para não dizer que a gente está aqui criticando pessoas. A emenda 34 dessa deputada do PT, o projeto era para criar o Ministério da Pesca. Veja o que dizia a emenda dela. Cria-se no Brasil, Conselho Nacional da Promoção da Cidadania de Gays, Lésbicas, Bissexuais e Travestis. O que tem a ver pesca com gay? O que tem a ver peixe com gay? Isso daqui é o que nós chamávamos no passado de jabuti. Por que que essa emenda foi apresentada, aquele projeto de lei? Porque o projeto, ele seria aprovado imediatamente, ninguém ia questionar suas emendas. Então, vocês sabem como que era uma votação, como que é uma votação? O presidente da comissão diz, quem é a favor do projeto fica como está, os que são contra se manifestem. Ninguém ia se manifestar, seria aprovado o projeto e suas emendas. Era um sábado à tarde e o projeto seria voltado numa terça. Vocês conseguem imaginar o que esse exército dos bastidores teve que fazer? Procurar um deputado que estivesse em Brasília sábado à tarde. Convencer esse deputado a entrar na comissão especial. Esse deputado convenceu o presidente da Câmara a fazê-lo entrar na comissão. Só tínhamos a segunda-feira para publicar no diário oficial a entrada dele na comissão. Vocês não têm ideia como a gente trabalhava nos bastidores naquela época. Nós não tínhamos um movimento tão grande como esse. Mas muitas vezes fomos vozes solitárias. E eu vou dizer, e muitas vezes só podemos contar com um parlamentar que, por obra e graça de Deus, é presidente da República hoje. Na terça-feira, eu quero dizer para vocês que na terça-feira conseguimos aprovar no diário da Câmara esse parlamentar que nós conseguimos no sábado entrou e na terça-feira o plenário estava lotado para voltar ao projeto de lei da pesca. A comissão estava lotada de pescador, não, de gay. Eu quero que vocês imaginem a hora que começou a votação. Aquele deputado, que eu não vou dizer o nome, que entrou na comissão. Eu quero que vocês imaginem a cara do deputado quando ele entrou no plenário. Ele era pastor. Na hora que ele entrou, de cabeça erguida. E euzinha atrás. Na hora que o movimento viu que a gente entrou, foi assim, invisível. Vixe, descobriram. Na hora que o presidente disse, os deputados que estão a favor do projeto, fique como estão, era a votação final. Os que estão contra, se manifeste. O nosso deputadozinho do bem levantou o dedo. Aí o deputado disse, mas deputado, o presidente, o senhor está entrando hoje. Quer interromper a votação? O presidente Lula tem pressa. Esse ministério tem que ser aprovado hoje. Ele, sou contra. Mas o senhor é contra o quê? Sou contra a emenda 34. Quando pegaram para ler. Nenhum parlamentar tinha lido a emenda 34. Esse é um dos exemplos da forma como eles usavam o Congresso Nacional e da forma como eles são inteligentes e articulados. E nós vamos precisar ser inteligentes e articulados. Nós vamos precisar, a partir de agora, trabalhar de uma forma inteligente e com muitas estratégias, estratégias muito bem preparadas, elaboradas.